A reunião em Pato Branco teve a presença de cinco prefeitos escolhidos na última Assembleia do Consórcio no início do mês para representar os municípios. O ônus de manutenção do SAMU está ficando pesado demais para os municípios, como explica o presidente do Ciruspar, prefeito de Ampere, Disney Lucchini. Nós já saímos daqui com a nossa Assembleia marcada para o dia 12 de maio, lá na ANSOP, às 9 horas da manhã, onde levaremos a pauta principalmente da questão financeira para os demais colegas. Nós passamos num momento difícil, onde buscamos várias tratativas junto ao governo do estado e junto ao governo federal, para que se aumentassem os repasses que estão defasados há muito tempo, principalmente o governo federal, desde 2013 é o mesmo valor que está vindo até hoje, mensal, e com um aumento significativo dos insumos, as despesas, combustível, tudo subiu e infelizmente sempre sobra para os municípios bancar a conta. Lucchini também comentou sobre o debate em torno da possível privatização da gestão do SAMU no Sudoeste, afirmando que este não é o momento para este tipo de debate. Eu, particularmente, ou também vários prefeitos, eu vejo que não é o momento de terceirização, e será um trabalho que está funcionando. Nós já temos levantamento, inclusive, de empresas que têm um trabalho terceirizado em outros estados, que vieram aqui e fizeram o levantamento, e não tem viabilidade nenhuma dessas empresas a administrar o nosso consórcio. O que está dando certo, você não pode mudar. Hoje, todo o valor dos repasses ao SAMU é aplicado para a manutenção mensal do serviço, sendo 91% do valor destinado ao pagamento dos funcionários, que hoje totalizam quase 370 profissionais para garantir escalas de atendimento de 24 horas nas 13 bases do Sudoeste do Paraná. Hoje, o déficit mensal do Sirius Par é de cerca de R$ 600 mil, dinheiro até agora bancado pelas reservas financeiras da entidade, que acabaram.